Tchau, Bambolinho! Tchau, Beijubicota! Essa vai ser minha melhor viarice! Tchau! Hã? Hã? O que é isso? Eu não sei, amor! Hã? Ai, ai, ai! Eu sou uma ótima trulatura! Hã? O que é isso? Que neve é essa, gente? Vamos ver aqui no mapa! Ok! Ué? O que é isso? Tá bom, se não é uma pegadinha, então bora, né? Vai lá, Barco! Vamos ver! Hum... Nada... Hum... Hã? Hã? Ai, minha cabeça! Hã? Ai, ai, ai! Hã? O que é isso? Templo de Rahu? O que eu tô fazendo aqui? Olha, vou a Bambolinho! 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 Toma Bambolinho! Obrigado! É... Essa vai ser minha melhor vigarice! Vazei! Pô, vacilou bonito, hein? Segura aí, jogador! Eita! Opa! Valeu aí, abelha besterena! Eita! Vambora! Uh! Falou! Ai, que sonho! E aí, quero bolha! Oh! Hehehe! Mais Singuem Monstros! Yeah! Hehehe! 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 Hehehe!